Muitas pessoas acham, e achavam, que estrelas cadentes eram estrelas do céu realmente caindo e indo embora. Hoje sabemos que são meteoritos e meteoros que caem na Terra. Diversas vezes a Terra é bombardeada por eles. E em volta disso existe uma teoria chamada de panspermia cósmica, que diz que a vida que habitou aqui a Terra, veio a partir de um meteoro, trazendo material, e assim plantando vida na Terra. Embora isso possa parecer um vídeo do Ciência todo dia, não, não é. O fato é que panspermia cósmica é um tema que aparece bem frequente em Elder Ring, e muitas criaturas simplesmente vieram dos meteoros. E pra gente explicar total a história do General Radam, a gente precisa voltar um pouco nesta origem, de onde veio essas criaturas, e como delas a gente chega no nosso objetivo, que é o General Radam. Algumas criaturas que não parecem pertencer ao mundo de Elder Ring, como a Astell, ou a besta da Estrela Cadente, na verdade, eles são criaturas que de fato não surgiram nas Terras Intermédias. Eles vieram a partir de meteoritos do espaço como formas de vida. Um pouco exagerado em relação à teoria da panspermia. Astell caiu nas Cidades Eternas, onde provavelmente é a criatura mais poderosa que veio com base nesses meteoritos. Ele provavelmente modificou totalmente as Cidades Eternas, que elas precisaram ser seladas e serem criadas um teto falso, mostrando como se fossem as estrelas para as criaturas que viviam ali. Criaturas essas que viviam antes mesmo da Tervore aparecer e reinar pelas Terras Intermédias. Mas uma coisa que podemos observar nessas criaturas, tanto como o Astell, tanto como a Fera, tanto quanto outras criaturas que vieram de meteoritos, elas são criaturas que usam o poder da gravidade. Então, esse poder gravitacional simplesmente vieram e foram herdados dessas criaturas que colidiram do espaço. Dentre essas outras criaturas, surgiram as criaturas conhecidas como Alabasters, que são criaturas antigas com peles de pedra que habitaram ali e vieram da vida a partir de um meteoro que atingiu as terras muito tempo atrás. E esses seres que vieram aí, simplesmente eles disseminaram e acabam ensinando para algumas pessoas das Terras Intermédias as magias de meteorito e controle de gravidade. Muito tempo depois, a Renala e Radagon tiveram um filho, filho esse que herdou o cabelo vermelho do pai. E esse filho era Radan. Radan se tornou irmão, então, dos semideuses a partir do momento que o primeiro Lorde Pristínio ele virou um maculado e saiu das Terras Intermédias. Nesse momento, Radagon largou Renala e foi se juntar, casar com a Rainha Marika. E assim Radan passou a ser irmão da maioria dos semideuses. Radan, mesmo antes de Godfrey ser expulso das Terras Intermédias, ele o venerava como um poderoso Lorde. Tanto que a armadura do General Radan possui ali rostos em formatos em homenagens ao próprio Godfrey, que foi o primeiro Elden Lorde. O Radan, inclusive, possui um cavalo chamado de Leonard, que é um cavalo considerado fraco e magro, que o acompanha em batalha. Inclusive, é dito que um dos motivos do Radan aprender a usar magia gravitacional é para o fato de que, do tamanho gigantesco, ele não precise abandonar o seu corcel e possa usá-lo da mesma forma. E assim a gente vê, conforme a gente luta com o General Radan, ele desliza como se nada estivesse acontecendo em cima do corcel. Na verdade, ele não aguenta aquele peso todo do Radan, e sim, é graças à magia gravitacional que altera o seu peso, deixando você muito mais leve, fazendo o cavalo conseguir aguentar todo o peso desse General. O General Radan, ele era tão poderoso que ele se tornou ali um dos maiores, se não o maior Lorde por um tempo, e acabou reinando por toda a região ali de Kaelite. As magias gravitacionais que ele aprendeu foi na escola de Célia, uma escola que parece ter uma relação bem estreita com o castelo da Juba Vermelha, que era o castelo pertencente ao General Radan. E no meio de Célia, uma das pessoas que ensinou magia gravitacional para Radan foi nada mais do que um desses Lordes de Alabaster, que são esses seres de pele de pedra, que simplesmente vieram muito tempo atrás a partir de meteoritos. Então Radan aprendeu diretamente as suas magias gravitacionais com os seres que a dominam completamente. Radan então governou como um poderoso demigode dentro da sua área, seu castelo, seus guerreiros, seu exército, até então que chegou o fatídico dia em que o Elder Ring foi quebrado. Com a quebra do Elder Ring, vários semideuses clamaram pedaços desse anel para si e uma guerra totalmente absurda começou. E para tentar unificar novamente os deuses mais poderosos tentaram entrar em conflito e o vencedor provavelmente se tornaria um Elden Lorde ou tentaria unificar as terras. Mas isso não aconteceu. Radan lutou com uma outra super poderosa que era a Melenia. E ao lutar contra ela, o impacto da sua luta simplesmente transformou Caelish numa terra vermelha abrazada pela podridão escarlate. Tanto Melenia quanto Radan sofreram altos ferimentos e Radan foi consumido pelo seu interior pela podridão escarlate. Essa podridão o consumiu tanto que ele simplesmente começou a perder a sanidade andando e vagando para sempre. Simplesmente devorando e derrotando amigos ou inimigos que cruzassem o seu caminho. Muitos guerreiros ali da própria Melenia é visto sendo arrastado por Radan. Eles o caçam constantemente, mas eles não são pares o suficiente para parar o poderoso general. Porém, o festival Radan acontece onde vários guerreiros poderosos e tarnished ao redor de todas as terras intermédias se unem para poder tentar derrotar esse poderoso general. Aqui a gente consegue ver que possivelmente o Radan é realmente o general mais forte, o semideus mais forte entre todos os semideuses. Porque enquanto você enfrenta os outros semideuses basicamente sozinho, aqui você precisa de quase um exército de homens poderosos para conseguir tentar derrubá-lo. Isso é incrível. E ainda assim, a gente ainda consegue ver o vislumbre final de Radan onde ao derrotar a gente consegue ver que ele estava segurando uma quantidade absurda de meteoritos e meteoros com o seu poder de gravidade, mesmo ainda tendo perdido a sanidade. Esses meteoros caem em terra simplesmente atingindo o Lengrave e abrindo um espaço para a cidade perdida de Nokron. Parece ter algo por trás disso. Por que os meteoros caem diretamente em Nokron? Isso não parece ser uma coincidência. Talvez Radan aprendeu ali sua magia gravitacional simplesmente para poder enfrentar e acabar ali com a possível influência que o Astell teve negativamente para as cidades perdidas. Então as cidades foram seladas e quem poderia abrir essa cidade era simplesmente Radan. Inclusive, um dos motivos do Blight ir até a luta com o general Radan era para poder abrir o caminho para Nokron onde estava o segredo de Hany. E isso era mantido fechado pelo próprio general Radan. Em uma magia, ele fala que muito obrigado pela sua tutela agradecendo seu mestre e diz que agora ele pode desafiar as estrelas. E a gente sabe que esses seres são conhecidos como estrelas falhas ou estrelas cadentes que são seres que vieram do espaço vazio surgiram no vazio do espaço e atingiram as terras intermédias. General Radan não conseguiu concluir o seu objetivo foi ali consumido pela podridão escarlate porém, o futuro Anderlorde conseguirá resolver esses assuntos perdidos em que Radan, infelizmente, falhou.